Para você que está com problema de estresse, ou seja, qualquer coisa, qualquer problema estressante, problemas na família, problemas de amor, prisão de ventre, constipação, nós temos a solução. Nós temos a solução, Pílulas da Alegria Nelson e os Besouros, genérico, você pode usar em draxas ou do jeito apresentação que você quiser, o meu telefone está tocando e eu vou ter que atender, por que que eu vou fazer? Por favor, comprem as Pílulas da Alegria Nelson e os Besouros. Esse seletore estava sem sinal e tomou a pílula, apesar de ser datinho.